Bloqueios e paralisações se estenderam por outros estados e algumas capitais também registraram confrontos com a polícia. Confronto entre manifestantes e policiais militares durante a tarde na região central de Goiânia. Agências bancárias tiveram vidros quebrados e comerciantes foram obrigados a fechar as portas. Empurra, empurra também em Porto Alegre. Na frente da prefeitura, quem fazia o protesto tentava barrar a entrada de funcionários. A polícia interveio. Estão querendo tirar os nossos direitos e eles vieram na porrada em cima da gente. Quem precisou do transporte público enfrentou dificuldades na capital gaúcha. O mesmo aconteceu em Belo Horizonte, onde dois ônibus foram queimados. Os que estavam estacionados neste pátio tiveram os pneus furados. Os ônibus também não rodaram em São Luís, desrespeitando a determinação da justiça de manter uma frota mínima de 60%. Em Teresina, a Universidade Federal do Piauí parou. Aqui em Salvador, agências bancárias, escolas públicas, a maioria das particulares e as lojas do centro da cidade ficaram fechadas. Sem ônibus, muita gente nem arriscou. Nos pontos, só encontramos quem já tinha carona garantida. Estou aguardando o carro da empresa me pegar. O trânsito travou. Teve motorista voltando na contramão. No fim da tarde, os protestos foram no centro da cidade.